Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Bacon Play, eu sou o Barbudo Veludo e nesta semana nós vamos lá até a Índia para conversar com vocês sobre Assassin's Creed Chronicles. Trilogia produzida pelo estúdio britânico Climax, Assassin's Creed Chronicles foi apresentado como conteúdo adicional para Assassin's Creed Unit. Em março de 2015 saiu a versão China, em janeiro deste ano foi lançada a versão Índia e agora em fevereiro para fechar a trilogia a versão Rússia. O game tem personagens exclusivos, assim como suas histórias, em design 2.5D, ou seja, aquela movimentação lateral com gráficos tridimensionais. Além do charme e cuidados gráficos, o jogo manteve a tradição da série e trouxe elementos já conhecidos por todos nós, como bom e velho parkour, o salto de fé, ou leap of faith, além do modo furtivo ou stealth. Ainda sobre os personagens, cada um tem seu estilo. Na China, Xiaojun é rápido e consegue eliminar adversários com muita destreza. Na Índia, o assassino Arbazmir tem movimentos mais lentos, mas é melhor nos combates. E na Rússia, Nikolai Orelov utiliza uma espingarda como arma. Chronicles India é o segundo capítulo da trilogia e conta a história do assassino Arbazmir, que terá que reaver um artefato da ordem dos assassinos e matar o templário que o roubou, enquanto protege os amigos e sua amada. Por fim, mas não menos importante, querer destacar o apelo visual que o game traz. Cada um dos jogos tem um estilo visual único. Para a versão Chronicles China, os gráficos foram inspirados nas aquarelas chinesas do século XVI. Em Chronicles India, que tem um enredo mais recente, os cenários são como impressões coloridas em jornal. Já na versão Rússia, cuja história acontece no século XX, o estilo remete a fotos granuladas das clássicas propagandas comunistas. Para quem ficou interessado no game, ele está disponível nas plataformas PC, PS4, PS Vita e Xbox One. Bom, galera, essas foram as minhas primeiras impressões do Assassin's Creed Chronicles India. E se você quer mais vídeos e reviews como esse, e até mesmo ver um gameplay das outras versões China e Rússia, deixe um joinha e um comentário aqui embaixo. Aqui do meu lado, você pode conferir todas as redes sociais que o Bacon Tático faz parte. Antes de me despedir, gostaria de pedir o feedback de vocês sobre a série Bacon Play. Não deixe de colocar a sua sugestão de gaming para os próximos episódios aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e até quarta que vem com mais um Bacon Play. Você tem que ter uma linea para os próximos dias. Muita você vai sozinhos? Eu gostaria de mostrar você como bom eu tenho a ser de suas magias tricks. Isso eu gostaria de ver. Deixe eu escolher uma carta? É a Queen dos Hearts. Muito engraçado. Você pode ser surpreendido que eu tenho uma arma de blade em todas as vezes. Muito bem, meu amor, eu tenho que ir com o Amid. Ele acredita que os Templars estão procurando o Kui-Nor novamente. Eu disse que o Kui-Nor foi um wise. É por isso que eu mandei para Amid. Beleza, meu amor. Não faça nada de loucura.